Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Você, estudante do quarto e quinto ano, fica ligadinho aqui comigo. Eu sou a professora Camila Barbosa, professora de História de vocês, e o tema da nossa aula de hoje é Cidadania, Direitos e Deveres. Vamos iniciar! Vamos saber um pouco onde surgiu a cidadania. Estima-se que surgiu há quase 3 mil anos na Grécia Antiga e foi em Atenas que teve início a ideia de cidadania, com a responsabilidade das pessoas de participar das decisões políticas que afatariam a vida de todos. Mas naquela época, nem todos eram considerados cidadãos em Atenas. Para ser cidadão ateniense, nascer em Atenas, ser do sexo masculino, ser filho de ateniense e ter mais de 21 anos. É, pessoal! Vamos saber um pouco sobre a cidadania romana. A palavra cidadania foi usada há cerca de 2.500 anos e indicava a situação política de uma pessoa e os direitos delas. Na Roma Antiga, a cidadania era atribuída somente aos homens livres, que fossem descendentes dos fundadores da cidade. Eram excluídos da condição de cidadania as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Então vamos saber um pouco sobre a Revolução Francesa para que vocês possam entender o conceito de cidadania. Na Europa, durante os séculos 17 e 18, a maioria dos estados europeus era governada por reis com poderes ilimitados. As sociedades elas estavam divididas em diferentes classes econômicas e sociais. E a maioria, por não ser rica, vivia do trabalho na cidade e no campo, sendo explorada e pagando impostos altíssimos. Então houve um tempo em que as classes mais exploradas da França lutaram em busca de uma sociedade mais justa. Então, conhecidas como Revolução Francesa, essas lutas ocorreram entre os anos de 1789 e 1799. No início do movimento, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos saber um pouco o conteúdo dessa declaração. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 2º. Esses direitos naturais do homem são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência a opressão. E no artigo 4º, ele versa sobre a liberdade, ela consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Ou seja, a partir dessa declaração, os homens que nascessem já eram considerados livres. Porém, aquela liberdade que lhes eram concedida, eles não poderiam fazer o que quisessem, simplesmente pelo fato de terem já nascido livres. Vou explicar isso para vocês mais adiante. Mas, afinal, o que é ser cidadão? E aí, você que está aí em casa, você sabe o que é ser um cidadão? Ser cidadão é ter direitos e deveres como membro de uma comunidade. Vou explicar para vocês o conceito de dever. A obrigação de fazer alguma coisa, imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes, ou simplesmente pela própria consciência. Às vezes, algo não está na lei, não está naquele costume, daquela cultura, mas a sua própria consciência vai fazer o que é certo, vai lhe orientar a fazer o que é certo. Em sentido absoluto, é o conjunto das obrigações de uma pessoa e ser fiel ao dever. Já o conceito de direito, os direitos garantidos, são muitos e estão definidos na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e em outras leis. Vamos saber agora o que é cidadania. Cidadania é a condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. É o estado de cidadão de quem é membro de um estado. Então, esse é o conceito de cidadania. Vamos saber agora um pouco sobre direitos civis e direitos políticos. Os direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade privada e à igualdade perante a lei. Ok? Então, é o direito de ir e vir e de liberdade de expressão e de pensamento. Já os direitos políticos garantem a participação do cidadão no governo. É o direito de eleger e de ser eleito. Vamos saber um pouco sobre os direitos sociais do cidadão. Preste atenção aqui na sua tela. Alguns direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência dos desamparados. Então, esses direitos, entre outros, são garantidos pela Constituição Federal. Vamos saber como é que a gente faz para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Primeiro exemplo, de acordo com a Constituição Federal brasileira, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos de idade. Então, aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Em algumas outras nações, mundo afora, o voto não é obrigatório. Mas aqui no Brasil, sim, é bom que vocês entendam isso. Outra forma de exercer a cidadania é exigir o cumprimento de serviços de órgãos públicos. Todo cidadão tem direito à adequada prestação de serviços por parte de agentes e prestadores de serviço público. Professora, eu não estou entendendo. Vou explicar para vocês. Eu sou servidora pública, sou professora. Então, a minha obrigação é de servir ao público enquanto professora na sala de aula. E você tem o direito de receber essas aulas. Estamos nesse formato remoto, mas é nossa obrigação, enquanto agentes públicos, de prestar um serviço de qualidade e uma educação boa para vocês que estão aí nos assistindo. Tudo bem? Outra forma de expressar a nossa cidadania é o respeito. Tenho certeza que você que está aí na sua casa nos assistindo gosta de ser respeitado. Mas você respeita as pessoas que estão aí ao seu redor, as pessoas que estão próximas a você. Respeitar o próximo, respeitar o próximo, é um exemplo de como exercer a cidadania no dia a dia e abrange a igualdade de tratamento, independente de etnia, de gênero, condição social ou idade. Outra forma também, praticar a doação. A doação, seja ela de sangue, de órgãos, de bens ou de alimentos. Saibam que doar faz bem e você está exercendo a sua cidadania. Outro item, outro tópico importante que nós também podemos exercer a nossa cidadania é não destruir o patrimônio público. O patrimônio público consiste em bens e direitos que são de valor artístico, econômico, estético, histórico ou turístico. Então, tudo que você encontrar na rua, por exemplo, um poste, uma lixeira ou qualquer outro tipo de patrimônio histórico, uma escultura, por exemplo, você não pode danificar porque é crime danificar patrimônio público, é crime. Então, exerça a sua cidadania da seguinte forma, não destruindo, preservando todos os patrimônios. Outra forma, praticar a direção defensiva. Um cidadão que respeita a sinalização de trânsito, usa o cinto de segurança e atravessa na faixa de pedestres. Se na rua que você mora, se na localidade que você mora não tem faixa de pedestres, mas tenho certeza que tem uma passarela. Então, ao você atravessar na faixa ou simplesmente atravessar a rua num ambiente propício para isso, você está exercendo a sua cidadania. Pense nisso. Respeito à diversidade. A diversidade descreve as diferenças existentes entre as pessoas que fazem parte de um determinado grupo. O respeito à diversidade é também uma forma de promover a inclusão das pessoas em determinado grupo social, uma vez que o respeito é fundamental como forma de permitir e aceitar o outro. Eu fiz questão de colocar essa imagem da Mafalda com todos os seus amigos para que vocês pudessem ver, né? E saber que a diferença, ela nos enriquece e o respeito, ele nos une. Então, vamos fazer uma revisão. Se liga aí. Direitos civis é o direito de ir e vir, defesa à justiça, trabalho livre e de segurança individual e coletiva. Direitos políticos, livre expressão do pensamento e ideias. Participar da política partidária, sindical, comunitária, etc. Além de poder votar e ser votado nas eleições. Direitos sociais, ter nossas necessidades humanas básicas atendidas, como trabalho, educação, moradia, saúde, entre outros. Chegamos à hora do nosso desafio. Pega o teu caderno para você anotar o desafio de hoje. Você vai listar no seu caderno apenas três atitudes que demonstram a maneira de você exercer a cidadania aí na sua comunidade. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!